Abertura E ação Vai Santa Clara Ninguém te para És campeão Santa Clara Meu encanto Cuda a minha Atenção Carro Soco tanto Por ti O meu campeão A vermelha Carizola É a nossa razão de ser Vamos lá atrás de bola Fazer o sonho de destino Seu santo é claro E para as canções E mais tempo Estamos contigo Sempre a dizer Jogas com graça E tem graça Tem emoção Mas tem muita clara E vem-te para És o campeão Jogas sempre para ganhar És o campeão E os sonhos Vais o tempo a voar Têm os braços Não vai despedir Não vai despedir Não vai despedir Sempre a dizer